Estamos acompanhando aqui em Rio Verde, cidade a 230 quilômetros de Goiânia, o desligamento do sinal analógico de televisão. A cidade vai ser a primeira da América do Sul a receber apenas sinal digital de televisão. Aqui a gente pode ver um quadro comparativo. Nós estamos na TV Ayanguera. O ministro das Comunicações, André Figueiredo, participa desse momento de uma entrevista no jornal local e vai fazer o desligamento simbólico do sinal analógico. Aqui uma TV com a qualidade de sinal analógico. Vocês podem perceber que ela não tem muito foco, ela tia um pouco, a imagem é deturpada de vez em quando. E aqui a gente tem o sinal da TV digital com muito mais qualidade, que é a TV que vai ser agora transmitida aqui em Rio Verde e até 2018 em todo o país. Você acompanha todos os detalhes desse momento histórico para o nosso país aqui nas nossas redes sociais e também na TV NBR, a TV do Governo Federal. De Rio Verde, em Goiás, Luana Karen.